De 1 a 3 de setembro, nós vamos fazer a grande celebração dos 40 anos da catequese renovada em Aparecida. É preciso tocar os corações, mas ao mesmo tempo colocar os pés disponíveis para a missão. Aqui está o grande objetivo da catequese nos nossos dias. E nós unimos três coisas muito importantes. A Bíblia, catequese, fundamentada numa animação bíblica da vida e da pastoral, da vida e da missão. Mas uma catequese com um aspecto eminentemente querigmático, catecumenal, mistagógico. Uma catequese que esteja a serviço da iniciação à vida cristã. Todos esses temas serão objeto do nosso estudo, da nossa apreciação. Estarão muito no nosso coração nesta celebração dos 40 anos em Aparecida. Você é o nosso convidado. Venha participar, venha rezar conosco, aprofundar a sua fé. Viver a vida catequética numa comunidade eclesial para tornar-se mais e mais de Jesus. Encontrar-se com Ele. Ter o coração pulsando com o coração de Cristo. E assim podermos desenvolver a mesma missão que Ele realizava. A Igreja conta com a sua oração e com a sua presença. A Igreja conta com a sua oração e com o coração de Cristo. E assim podermos desenvolver a uma das as suas imaginas.